Essa é a compilação mais insana de Você Não É O Pai. Olha o desespero dessa mulher por descobrir que o cara que ela tava dizendo que era o pai não era o pai. Olha lá, olha lá, olha lá. Se jogou, se jogou a junha, se jogou, acabou a falta, acabou a falta. No caso do bebezinho, você não... Essa é a mãe saindo frustrada. Essa aí devia ser o namorado do pai. Olha lá. E o cara é brabo ainda, xinga. Jesus. Isso é tipo pro programa da Márcia Gringo. Você não é... Olha só o candela, que doideira. E a dancinha. Meu Deus. Cara, o que doideira não é nada, xinga. Não, no filme é eu. Você adiantou, você adiantou. Você não é o pai. Tem dancinha, cara. Que bizarro, nem sei se é certo o vídeo disso. O que você sabia numa situação dessa? Olha lá.